Nós vamos fazer uma receita que tá bombando na internet. Vai pôr assim, ó. Começou botando um pouquinho, já pegou o negócio, vai virar tudo. É, já tô com um pouco menos paciente. Isso é um gorgonzola picante, é uma iguaria. Pôr gorgonzola. Olha que lindo. Espalha o alho. Agora o azeite, é isso? Todo mundo boiando, talvez o segredo dessa receita esteja aí. Tchau, bonitinho. Até daqui a pouco. Estamos aqui no cozido, ó, quase prontos. A gente gosta al dente, tá, gente? Vamos lá, aqui, ó. Ai, que lindo. Ó, dá aquela maçaroque. Ó, tem muito azeite, mas na hora que entra a massa, não, né? Olha ali, tá achando que tem... Olha a cara, olha a cara. Faz a cara pra mim, faz essa cara. Ah, dá seu toque, dá seu toque. Oi, belezinha. É simples, né? É simples, só tem que ter um pouquinho de paciência. É uma coisa que tá faltando na família ultimamente. Olha aí, ó, tá bonito. E aí? Hum, the best. Eu tenho a sensação que a gente acertou de trocar o queijo feta pelo maronzola. Tá incrível, gente? E aí? Eu tenho a sensação que a gente acertou. Eu tenho a sensação que a gente acertou. E aí? Eu tenho a sensação que a gente acertou.